Outra notícia que ainda envolve toda essa situação, o Gustavo Petro vê genocídio covarde em Gaza e defende Lula. Só disse a verdade. Está aqui a foto dos dois. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse haver um genocídio na faixa de Gaza. Defendeu o presidente Lula, que recentemente comparou os ataques de Israel com o Holocausto. Segundo Petro, o brasileiro, aliás, só disse a verdade. E a América do Sul deve se unir para acabar com a violência contra os palestinos. Ele disse isso em uma publicação no Twitter, no X. Petro defendeu a união do continente pelo fim da violência em Gaza. O colombiano também já comparou os ataques de Gaza ao Holocausto. Está aqui a postagem do presidente colombiano. Ele falou assim, expresso minha solidariedade integral ao presidente Lula do Brasil em Gaza. Há um genocídio. E aí segue falando sobre o assassinato covarde de crianças, mulheres, de idosos, civis. Mas Lula só disse a verdade, a verdade que defende. E aí ele fala sobre isso. Mais cedo que também se pronunciou em defesa do presidente brasileiro, foi o Pepe Morica, o ex-presidente do Uruguai. Ele escreveu, viva Lula, viva Brasil. Postagem aí no Twitter também. Tchau, tchau. Vamos lá.